Já vai coletar uma amostra aqui do que estava dentro do pulmão do paciente, o líquido amarelado. Esse daqui provavelmente ele vai mandar para o laboratório, certo? Vamos lá meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, vamos ver um procedimento aqui. Aqui provavelmente vai ser uma torocosentese ou uma drenagem torácica, tá? Estamos vendo aqui inicialmente o paciente sendo monitorizado com oxigênio suplementar, pressão arterial, saturação, ECG. E aqui a gente está vendo uma ultrassonografia pulmonar nas costas do paciente aqui. E o médico está fazendo uma marca aqui onde ele vai fazer a provável punção. Esse é um procedimento estéreo, tá? Você vê que o médico está totalmente estéreo, está com luvas estéreis, campos estéreis. E aí as nossas amigas aqui da enfermagem estão abrindo um material para ele fazer o procedimento, certo? Tem uma seringona aqui de 50 ml. E ela aqui tem um coletor que vai ser conectado aqui na seringa. E uma belíssima e afiada agulha. E grossa também. É uma bela de uma agulha que precisa ser introduzida, tá? Esse é um material específico. Eu acho que vai ser uma torocosentese mesmo. Mas aqui no Brasil, particularmente, eu nunca vi esse material, tá? Parece com um material de acesso venoso central, mas é um material para torocosentese. E aí aqui no Brasil a gente usa o próprio gelco mesmo, certo? Um gelquinho mais calibroso, né? Um 16, um 18, eu acho que é bem apropriado. Ele está iniciando aqui uma desgermação, não. Uma anticepsia no lugar, certo? Ele já está direto na solução alcoólica. Está fazendo aqui os movimentos circulares, né? A gente sabe que você pode fazer essa técnica. E aí em seguida, você coloca o paciente aqui com os braços fazendo essa curvatura, né? Como se fosse abraçando alguma coisa. Você pode botar um travesseiro também para o paciente abraçar. Colocando os campos estéreis, certo? Super importante que seja um procedimento estéreo. E aí, ó, ele vai fazer com a ajuda da ultrassonografia. E vai usar aqui, ó, esse plástico aqui que a gente chama de camisinha do ultrassom. Do probe do ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom, ele não é estéreo. E aí você, para usar ele, você tem que colocar esse plástico aqui, ó. Para que você consiga trabalhar com o equipamento estéreo, certo? Ele colocou um gelzinho aqui por dentro. Colocou mais gel por fora para o som ser transmitido de maneira mais eficiente. E agora ele vai confirmar o posicionamento. A gente está vendo aqui uma parte do pulmão do paciente. A gente tem bastante líquido ali na região pleural, tá? Na região das pleuras. Isso aqui é provavelmente lidocaína, 1%. Ele está aspirando, né? Para fazer uma anestesia aqui na região da pele do paciente. Fez um botão anestésico. É aquela agulha que ele vai usar, uma agulha muito grossa, né? E provavelmente ele vai fazer um furinho aqui com bisturi. Então, é importante que o paciente tenha essa anestesia, tá? Ele vai fazer agora uma anestesia mais profunda, tá? Com lidocaína mesmo, aquela própria lidocaína. Até ele chegar, ó. Chegou. Falei, ó. Ele deu uma aspiradinha, ó. Já veio um líquido aqui meio amarelado, né? Ele injetou um pouco dentro da pleura e também veio voltando e aspirando. Olha o que eu falei, ó. Deu um piquezinho com o bisturi. Para que essa agulha entre com mais facilidade, né? Não precisa fazer aquela força toda na pele do paciente. Entrando cada vez mais. Vai chegar a hora que ele vai perfurar toda a região torácica do paciente. E vai começar a voltar aqui algum líquido. Olha só. Entrou, entrou, entrou. Teve uma hora que ele tentou avançar. Não foi. Ele entrou mais e avançou mais. Aqui o catéter, ó. Ele colocou esse catéter dentro do tórax do paciente. O que é que ele está fazendo aqui? Deu uma clampeada para que não volte líquido. E vamos ver o que ele vai fazer. Abriu o catéter, ó. Provavelmente ele vai... Vamos ver aqui. Olha lá. Colocou o catéter para dentro e já está drenando aqui, ó. Veja só que ele já está drenando o líquido que estava ali nas pleuras. Já vai coletar uma amostra aqui do que estava dentro do pulmão do paciente, ó. Um líquido amarelado. Esse daqui provavelmente ele vai mandar para o laboratório, certo? Para fazer a análise aqui desse líquido pleural. Para saber celularidade, né? Proteína, glicose. Tem uma série de exames que a gente pode fazer. Ó. Está aspirando mais. Provavelmente ele vai aspirar e vai mandar para o coletor. Ó. Aspirou e mandou para o coletor. Para agilizar, né? Dá uma agilizada aí. E aí esse líquido pode ser causado por diversas patologias. Tuberculose, câncer, lúpus, doenças inflamatórias. Tudo isso pode trazer esse líquido nessa característica mais citrina, né? E aí, ó. Está fazendo uma nova ultrassonografia que viu que o líquido todo foi removido. Olha só a quantidade que estava dentro do tórax do paciente. Ele vai deixar o cateter aqui ainda para drenar caso volte. Olha só. Está fazendo a sutura, ó. Passando um fiozinho aí. É importante que ele consiga também fechar isso aqui de forma apropriada, né? Porque ele fez um corte com o bisturi. E muito cuidado também quando você está fazendo isso, né? Uma espécie de bailarina aqui. Eu acredito que ele vai fazer. Cuidado para não apertar muito, tá? Senão você vai obstruir o próprio drenar aqui. Que isso já aconteceu comigo uma vez. Tem uma vez que eu estava fazendo... Eu estava no R3, se não me engano, né? E aí a gente foi fazer uma cirurgia de transplante de fígado. Eu passei três meses fazendo anestesias para transplante de fígado. E aí, um dado caso lá, a gente fez uma punção venosa central no paciente. O vídeo acabou, tá, pessoal? Já estou contando a minha história aqui. A gente fez uma punção venosa central num paciente. E aí o anestesista da época, ele não gostava muito de usar o kit lá do acesso venoso central. Ele gostava de fazer a fixação via a bailarina. E eu fui fazer uma bailarina, só que era diferente da que eu estava acostumado, né? Ele pediu para fazer do jeito dele. Para que eu aprendesse também uma maneira nova, né? De fazer a fixação. E aí ele fez e eu apertei demais. Acabou que eu fui fazendo força, né? Fui fechando a bailarina, fazendo aquelas suturas lá. Fiz muita força e acabou que obstruiu o acesso venoso central, né? Ficou muito travado. Ficou super fixo, né? Mas o acesso venoso central não estava funcionando. E aí a gente teve que retirar o fio de sutura, né? Pegamos um bisturizinho. Começamos a retirar. E depois eu fiz uma nova sutura, uma nova fixação mais suave, né? Para que não tivesse tanta pressão assim. Que interrompesse lá o fluxo do acesso venoso central. Foi o que aconteceu nessa cirurgia que eu lembrei, nessa anestesia. Então, em relação ao nosso paciente aí, a gente sabe que o líquido torácico, o derrame pleural, ele pode ser de diversas características. Pode ser um líquido mais hemático, né? Que tem sangue misturado. Pode ser sangue puro mesmo. Inclusive, esse sangue pode coagular, né? Pode ficar muito com coágulos espessos ali. E aí não iria voltar. Tem que ser um dreno torácico mesmo, mais calibroso. Porém, nesse caso que a gente viu de um paciente idoso, pode ser câncer também. Porque já traz um novo raciocínio, né? Paciente mais idoso, paciente que pode ter fumado. Pode ser um carcinoma, pode ser uma tuberculose ou uma doença inflamatória. E aí a análise do líquido e a história do paciente vão contribuir para se descobrir esse diagnóstico aí, tá? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não falei para se inscrever, mas falo agora. Apenas 80%, apenas 80% não. Apenas 20% dos nossos espectadores estão inscritos. 80% não estão inscritos. Então se você chegou até aqui, já se inscreve aí. Aproveita para você receber os vídeos sempre. Se você quer aprender mais comigo, aqui em cima tem um QR Code para você acessar o meu site. No link da descrição também tem. E no primeiro comentário também tem um link lá para você acessar o site do Tiagão para aprender mais comigo. Fechado? Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto